Música Eu tô decora, eu tô decora É isso que sabe É, 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 é... O que é que é que é uma ideia? Vai ir embora pra gente, pô Vibe, tem ou é o Deus Que tem ou é o Deus Que tem ou é o Deus Se você toca, você toca, po Se você queimando é nóis Se você queimando é nóis Precisa sair longe Se você não querem ter, eu já amado todo o caraclho Que é, já que hoje a gente tá cantando aqui Aqui quem toca, quem é que é Cheio de frescura Baby 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 Eu sei Eu sei Eu sei Baby Senca Minha 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 First Minha Miss Mi zat Mas Você gosta de um movimento? Você gosta de um movimento? Eu acho que é um movimento que você quer aprender. Você gosta de um movimento? Varia! Então, você está bem. Tudo bem? Temos dois 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 dois. Nós vamos fazer um movimento. Não é? Vamos fazer isso agora. Baby, baby, baby... Não, eu quero te caça. Pai, pia. Paga. Pega aí. Pega aí. Pega aí, pega. Pega aí. Pega aí. Pega aí. even the sun e na volta e na volta você vai ver que o dia o dia é 20% é o dia e na volta o dia é 20% vai ter um dia o dia é 20% não deixa a gente não se enviar se enviar não deixa a gente ficar no meio você tá indo pra gente pra gente não se enviar não se enviar não se enviar não se enviar Com meu carinho e chaco pra vocês, pra tudo que eu vou mostrar pra vocês. Obrigado, Paulo. Não tem que entrar em tudo, eu não sou o outro, eu não sou o outro. Eu não sou o outro, eu não sou o outro. Eu não sou o outro, ele é o outro. Isso é a Gregor, o outro é o outro? Eu não tenho medo que eu não estou bem emocionada. Eu acho que tem que ter um nosso corpo mesmo assim. Eu não sou o outro. Tá vendo? Olha que gostoso, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, Sérgio. Eu vou te mostrar muito bem, Sérgio. Todo mundo gosta da gente que eu lê. É? Vai bem assim. Eu vi isso, Sérgio. Eu vi isso. Eu me senti bem bem. Sabe? Eu me senti bem. Eu me senti. Sim, sabe? Agora, cara, tem que me se vomita. É a hora que você vai ver, não tiver naa. né. Eu me senti bem bem. Eu me senti bem bem. Eu vi isso. Eu não sei se. Amém. Oi, eu não falei com a Fernanda, mas você me pediu pra você. Pra você controlar, né? Pra você controlar. É isso. Vindo. 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 проводca TV Some Bundesliga Arabia is nossos filmados. 주 conhecida, Manda... O que é isso? Música